Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Hoje, mais um Arpas e Resenhas. Suzana! Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Karina, boa noite. Minhas amigas assíduas. Por enquanto o pessoal vai chegando, vou tomando meu chazinho aqui. Hoje nós temos um convidado especial, o Nicolas Cleo. O Nicolas Araújo, Cacheado. O Nicolas Araújo, Cacheado. Hoje vamos bater um papo com o Nicolas Araújo, arpista, compositor. Super vibe. Esperar o pessoal entrando. Álvaro, boa noite. Graças a Deus é que parou de chover. Tava chovendo. Graças a Deus a chuva deu uma trégua, né? Aí no Rio tá chovendo. Olá. Pessoal entrando, entrando. Pessoal entrando, entrando. Hello. Então vou mandar por aí, porque aqui, meu Deus do céu, chove pra caramba, viu? Mas é bom um pouquinho de chuva, né? Friozinho. Pra amenizar o calor. Porque aqui em cima é calor, 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 calor. Se bem que no Rio também é calor, né? Espera o nosso convidado especial, Nicolas. Graças pelos corações. Se bem que já me falaram que no Rio também chove muito, né? Legal. Olá. Nicolas. Nicolas entrou. Nicolas, você tá pronto? Vou te chamar, tá? Tava super ansioso pra ver o Nicolas. Nicolas também. Cheguei atrasado, mas cheguei Chegou nada, chegou atrasado não O Instagram não me avisou Como assim, Instagram? Tá me sabotando, Marque? Tá me sabotando, Marque? Sim, depois quero saber O segredo capilar, viu? Seu segredo capilar Que eu acho que você tem alguma coisa Você faz alguma coisa que eu não sei Que eu quero descobrir também Babosa Engraçado que pra algumas pessoas Babosa resseca Agora não sei se é a quantidade que você coloca Da babosa Que vai influenciar Cabelos secos Cabelos cacheados Crespos e cacheados Eles são mais secos Então babosa, argã Esqueci o resto Aí quando eu estou liso É outra parada Entendeu? Tem um truque Ah, mas meu cabelo é cacheadinho também É cacheadinho também Babosa Babosa, né? Eu coloco muito óleo de coco Óleo de coco também Perfeito Perfeita Sobreguiça aqui Então Vamos começar a nossa entrevista Em forma de bate-papo Vamos Como é que a harpa Entrou na tua vida, Nicolás? Então Eu nasci Ela entrou Na verdade Eu estava Relembrando isso Assim Como é que Qual é a ideia Por que harpa, né? E aí eu estava lembrando De quando eu era criança Eu tinha duas obsessões na vida Anjo e harpa Eu tinha Eu tinha que ter anjo Anjo Anos 90, né? Quem é dos anos 90 Sabe que a gente era meio holístico Negócio era meio Ah, vou colocar um filtro aqui Coloca meu chapéuzinho Coloca meu chapéuzinho E aí eu Eu queria ser um anjo Eu lembro que eu queria ser um anjo Quando eu tinha 5, 6 anos Assim Por causa da lira Por causa da harpa Por causa da asa Então eu já queria a lira Preocupei minha mãe com isso Com essa ideia de querer ser anjo Em 5 anos Mas eu queria ser E aí Com uns anos Eu lembro que eu tinha Um brinquedinho de harpa Todo rosa Com porcorina Porque não sei Se não tiver Se fosse rosa Com porcorina E aí eu tinha Um carimbinho de harpa Que eu era obcecado Eu tinha Eu dava por ele Pra cima e pra baixo E aí depois Quando eu tinha 19 anos 19? 19? Nossa Mais de 10 anos atrás Eu acordei Com uma vontade Bizarra De tocar harpa Essa é a verdade A verdade é Não tem romantismo aí não Eu acordei com uma vontade Louca de tocar harpa Eu fazia técnico De música No Vila Lobos E aí eu lembro disso Assim De tipo Que que tá acontecendo Comigo Que coisa é Que vontade é essa De onde ela vem Sabe? E aí eu segui Meu extinto E corri atrás De uma professora De harpa E era Leandro Que eu primeiro Centei a Cristina Braga Ela tinha acabado De receber Uma aluna australiana Então eu tive Que aquela aula Com ela E aí depois Eu comecei A pesquisar E eu descobri A Vanja Ferreira E aí A Vanja Eu liguei Porque eu sou deles Eu liguei Pra Vanja Assim Falei Ô meu nome É isso 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 E eu lembro Que ela falou Olha Eu No momento Não tem como Dar aula Pra você Se você não tem Uma harpa Então Fica difícil Mas vem pra cá Vem pra casa Vamos tomar uma TV Vamos conversar Vamos falar sobre harpa E ela me convidou Pra ir pra casa dela E a gente começou A conversar Papiar Se divertir E aí Em um dado momento Eu sentei na harpa E eu comecei a improvisar Na harpa E aí Ela tava Eu lembro disso Eu acho que ela tava Tirando cerveja Da geladeira Ela se virou Pra mim E falou assim Oi? Que isso? Aí eu falei Ah, tô tocando Desculpa Ela Não Agora eu vou ter Que te dar aula Agora você vai ter Que ser meu aluno E aí Começou minha aventura Com a harpa Porque ela se abaixou Com isso Tocando lá Legal, viu? Corajoso Maluco, na verdade Coragem e loucura Tá muito Coladinho Ousado, né? Ousado Você foi ousado Então Ainda sobre a harpa Você se inspira Em algum artista nacional Ou internacional? Sim Sim Eu me inspiro em dois Duas, na verdade, né? Primeiro, obviamente É a Mãe Ferreira Aqui no Brasil Primeiro, qual A técnica dela Ela é uma grande Percussora Técnica salzedo Aqui no Brasil Que é uma técnica Que eu sou apaixonado Porque É importante a gente Falar de escola de harpa É importante a gente Falar de técnica de harpa E o quanto ela pode Danificar o nosso corpo Com o passar dos anos, né? Não que as outras Escolas de harpa São horríveis E horrorosas Não, não é isso A técnica salzedo Ela convida você A entender mais Do seu corpo A cuidar mais Do seu corpo E a lidar melhor Com a harpa Porque, querendo ou não É um instrumento pesado É um instrumento difícil Você fica entre as suas pernas Você tem que ficar Se equilibrando aqui Com o braço Com os ossos E o salzedo Ele teve essa preocupação De como você vai acertar A sua musculatura Usando os deltóides Se apoiando pelo deltóide O que vai Te dar menos irritação No braço Nos ossos Vai te dar menos Não vai ter tendinite Porque a tendinite O que causa tendinite É essas tensões Que a gente cria Quando a gente toca a harpa De trocar E mexer E dar o pulso E a técnica salzedo Ela tem essa preocupação Mas não só por isso Que eu admiro a Vanja Eu admiro a Vanja Por causa desse trabalho Sério E incrível Que ela tem De Querer pesquisar a harpa No Brasil A história da harpa Como a harpa chegou Quais foram os artistas Importantes do nosso país O que eles estavam lendo O que eles estavam tocando Os porquês dos porquês Por que a harpa sumiu Por que a gente tem poucos artigos Essas indagações Que ela faz Essa pesquisa séria Que ela faz Que é constante Também me faz Sei lá Ficar apaixonada por ela Assim E essa coisa dela Tocar Tudo Eu já vi ela No meu repertório Mais contemporâneo Tipo Stockhausen Com um compasso Doze por oito Depois um três por quatro Depois um seis por oito Sei lá Em menos de um minuto Monstra E a tênia Sabe Então essa coisa dela Ter Essa Ser uma artista Muito facetada Assim Por isso Assim E Internacional A Zina Parkins Zina Parkins Ela é Compositora Ela é Artista E ela é diretora Do curso de composição Da faculdade The News Que é uma faculdade Lá na Califórnia Que é uma faculdade Que dá aula Que hoje está abrindo Para homens Mas é uma faculdade Só para mulheres Meninas trans E Não binários Né? Ah interessante isso Interessante né? E engraçado Que não é divulgado né? Não Não É uma faculdade Muito pequena E aí Dá nisso Ah e depois Você manda Manda mais informações Para mim Em box tá? Que eu quero saber Maravilhoso Maravilhoso Esse curso E É um curso De composição E licenciatura E música né? São esses dois Cursos assim Que para eles É a mesma coisa Olha que interessante né? Composição e licenciatura Né? Compor e ensinar Música Né? Que forte né? Isso é maravilhoso E ela 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 tem um estudo Sobre imagens E como Como tocar Para além da partitura Do que a gente conhece Como votação musical né? E ela também Arranjadora da Bjork Ela fez um monte De muitos trabalhos Super interessantes Assim Eu adoro As Inapáques Como compositora Como pedagoga Como artista Como mulher feminista Enfim Legal Meu Deus É um universo Viu? Ela é um universo Um universo paralelo Então Meu Deus Eu fiquei agora Ela quer saber mais Dessa mulher Maravilhosa Ela criou uma Arpa Sintetizadora É Tudo bem Já existem Arpas sintetizadoras Mas ela fez Uma arpa Sintetizadora Isso que é legal E ela Ela tem os trabalhos Assim De improvisação E de composição Simultânea No palco Ao vivo Assim São muito 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 interessantes Ela pega o arco Do violino E toca nas cordas Da arpa Caramba Interagindo Interagindo com a arpa Então ela está sempre Buscando formas novas De compor E de tocar Assim Eu quero ser ela Como crescer Aquele Então Nicolas Fala um pouco Da tua graduação Então Eu faço composição musical Na FRJ Não sou bacharel em arpa Eu estou indo Para o final do curso Acabei de fazer O meu TCC Que na verdade É um TCC É um RCC É um recital De uma hora Com composições minhas E o curso De composição Da FRJ É mais voltado Para o erudito E apesar De eu não só Fazer composições eruditas Eu faço populares também Faço trilhas sonoras Enfim Faço Performances artísticas Que envolvem a arpa Eu estou Graças a ser fã E na Parkinson Eu aprendi A mudar a arpa Como Para além Desse lugar Do erudito E Enfim O curso Ele é voltado Para o erudito Técnicas do Caculo 20 Pesquisas Nacional Brasileiro Por exemplo Eu estou Eu estou Em um projeto De compor Uma peça Baseado nos Sotaques Maranhenses E por que E por que Fazer isso Se a gente For parar Para pensar Os sotaques Maranhenses O Boi Bumbá Ele foi Recentemente Recentemente Não Mentira 2003 Olha o velho Aqui Você errou Nos anos Em 2013 Ele foi Protegido Pela ONU Porque Religiões Pentecostais Estavam quase Coibindo Foi Bumbá Em julho Por questões Religiosas Então para Preservar a cultura A ONU Foi lá E opa Vamos proteger Isso aqui E é isso que eu quero Fazer com a minha música Eu quero proteger Essas culturas Eu quero Verbalizar Musicalmente Essas culturas E tentar Fazer a minha parte Sem falar Que também Eu quero Eu quero mover Eu quero fazer música Para mover as pessoas Para colocar as pessoas Para se perguntar Para se questionar Para fazer uma revolução Não sei Olha Eu não quero Deixar você nervoso Mas A nossa musa Ela acaba de entrar Vanja Viu? Estava falando Que você é Uma das artistas Que eu mais admiro Maravilhosa ela Prosseguindo Nicolas Você teve Algum momento Que você Considera Fantástico Que você Vivenciou Ou você Presenciou Com a harpa Eu tenho dois Eu tenho dois Então fala E são dois Que são Completamente Diferentes Eu vou Falar do primeiro O primeiro Foi que um belo dia Eu fui Para um terreiro De um banda E a mãe De santo Incorporou Um eixo Que era o eixo Caveirinha Chegou lá Todo bonito Fez a Dança dele Chegou E aí ele chegou Para mim Você toca um instrumento Engraçado Você toca um instrumento Você faz assim Eu falei assim É a harpa Ele falou Você podia um dia Vim aqui tocar Você pode tocar em dezembro? Era, sei lá, agosto Ela falou assim Claro Posso vir Tocar em agosto E foi uma experiência Incrível, né? Porque o que No terreiro O que A musicalidade Do terreiro É pelo atabaque, né? E aí eu boto Uma harpa Lá no terreiro O instrumento De cordas, né? Todo Comparável ao atabaque Ele é todo baixinho, né? A sonoridade dele E aí, poxa Ter a experiência De tocar a harpa Para as entidades Chegarem Para os orixás Chegarem Foi uma coisa Muito surreal Surreal, né? Se bem que É Se bem que Até aqui Ao lado da minha casa É um centro É um centro De umbanda E de vez em quando Eu escuto O pessoal Que é, né? Que frequenta Tocando Instrumentos de sopro Que eu nunca vi também Tocando É sério Teve uma reunião Teve uma reunião Deles Que eu estava aqui Em casa Estudando Escutando Da sala Teve violino Teve flauta transversal Teve violão Eu sei que Teve uma festa Eu acho que dos ciganos Que estavam tocando Tocando música espanhola Castanhola Uma coisa bem legal E Teve uma reunião Que eu não sei Qual foi Que foi uma coisa Bem clássica Olha que inovação Foi inovação Porque é diferente, né? Espíritos Antiguíssimos E muitos deles Eles viveram As épocas Do século 16, 17 18 Então pra eles É o funk deles, né? Beethoven É o funk deles Então imagina, né? E o próprio Caveirinha Caveirinha Ele viveu aqui No Rio de Janeiro Ele morreu com 17 anos Eu acho que ele é do século Sei lá, 18 Então a vida dele Era A diversão dele Era o quê? Teatro municipal, gente Era teatro municipal Gafieira É E aí a outra Foi na LBV Acredita? Eu tava Sim, LBV Legião da Boa Vontade E aí Eu tava Eu tava fazendo Uma pequeníssima Mini, mini Turnê Com um trio De músicos De música indiana Né? Que era Eu na harpa O Prem Ramon Tocando Cora E tocando Esqueci Porque a minha memória É muito fraca E o Jean Baptiste Ele tava tocando Bansuri, né? Então era Sopro, a Cora e a Arpa Tocando música indiana Cora e a Arpa Tocando música indiana Isso que é maravilhoso E aí uma dessas agentes da LBV Foi num show que a gente fez E ela me convidou Pra tocar na escola deles Oficial Que fica na zona norte Do Rio de Janeiro Perto de um shopping Então é um shopping E foi incrível Eu passei uma tarde Eu já adoro criança Gente Então eu passei uma tarde inteira Com um monte de moleque E brincando com a Arpa Botei as crianças Tocando a Arpa Várias crianças ao mesmo tempo Tocando a Arpa Isso foi muito gostoso A gente fez uma homenagem Todas as crianças se juntaram Camparam pra mim E eu tive que me segurar Pra não chorar Mas foi uma experiência Muito, 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 muito Muito legal E também agora eu tô lembrando de outra Existe uma comunidade Perto da cidade universitária Do Rio de Janeiro E eu toquei Ah, e tem outra também Gente, só tinha uma história bonita Eu fui nessa comunidade Tocar Arpa Pras crianças dessa comunidade Também foi uma tarde Crível De muita brincadeira As crianças se agarraram Na minha Arpa Foi muito engraçado E a outra Foi pra 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 tribo Maracanã Aqui no Rio de Janeiro Foi pros índios Eu amei essa experiência também Foi na tribo Maracanã Só que eu fui pra Patiça Que é uma ilha do Rio de Janeiro E a tribo Maracanã Também foi Pra um sarau E aí as crianças Conheceram a Arpa E isso também Muito gostoso Muito gostoso Eu acho que Essas são as experiências Mais ligadas Quando eu vou pra Pra lugares Quando eu tento Tocar com Instrumentos de Aberturas Quando eu vou pra lugares Inusitados Quando eu coloco a Arpa Em movimento Pra ler o teatro Quando eu vejo as pessoas Tocando instrumentos Gente que nunca viu Arpa Criança Moleque Pegando Arpa Botando a mão Tirando o sol Sabe? Eu gosto mais Quando são essas Essas circunstâncias Legal E quais são as tuas Atividades Ou hobbies Fora Da Arpa O que você gosta de fazer? Nossa Essa pergunta Era muito difícil Porque eu Eu trabalho Com a coisa Que eu mais gosto De fazer Que é concorre Então Geralmente O que me relaxa O que me treinem É o meu trabalho Então Quando eu não tô Tocando arpa Pra trabalho Quando eu não tô Compondo a trabalho Eu tô tocando arpa Por diversão Eu tô compondo Por diversão Então É difícil Mas Eu não sei se conta mais Como o Robert Porque expirou Já não passa muito tempo Mas eu gosto muito De pintar aquarela Eu amo Amo Ano passado Eu pintava todo dia Eu acordava de manhã Fazia meu café Tomava E depois eu ia Pintar um pouquinho Mas eu acho que não conta mais Como o Robert Porque eu não faço Mas eu sou um bom tempo Então Então assim Não conta mais Então assim Eu não tenho hobbies Meu trabalho é bom É legal Mas eu acho que Esse é o segredo Da felicidade Hein gente Anotem aí O hobby de vocês Ser o trabalho de vocês O trabalho de vocês Ser o hobby de vocês Sabe Porque é uma coisa Que vai manter você Porque o hobby Não é uma coisa Que a gente gosta De fazer E a gente quer Se empenhar Naquilo E crescer Naquilo Então por que Que não pode ser O nosso trabalho Também Por que o nosso trabalho Não pode ser Uma coisa Que a gente gosta De fazer Pra caramba Ao ponto de ser Um hobby Ao ponto de ser Uma coisa Que relaxa Gente Né Então galera Quem tá aí Trabalhando com a coisa Como quer Larga E vai trabalhar Com o teu hobby Pelo amor de Deus Assim o trabalho Flui E fica mais gostoso Né Exatamente Porque você vai Querer se empenhar Você vai querer Crescer Entendeu Vai ser natural Gente É sobre isso Legal Nicolás Curioso Se amanhã Você ganhasse Na Mega Sena Tem alguma Harpa Que você Sei lá Correria pra comprar Seria a primeira A comprar Gente Que pergunta polêmica Porque assim Eu sou muito de fases Né Então Se você perguntasse Pro Nicolás De 5 anos atrás Ele ia falar Sem intenção Mas sauzedo O Nicolás De 10 anos atrás Quando ele começou A Harpa Ele ia falar Tipo Uma 23 O Nicolás De 30 anos Que Que Já é adulto Responsável Tem que pensar No futuro Ele diria Que o modelo 30 Da Lionel Sabia? Por que? Agora vem Porque Você já viu A tábua harmônica Do modelo 30? É diferente Ela é mais Abertinha E aquilo ali Deve ter um som Potente Maravilhoso Apesar da sauzedo Também ter essa Essa tábua mais aberta Né Pra projetar melhor O som Imagina você Compor Músicas Texturais Ou você Compor músicas Ou você tocar Uma composição Do século XX Ou você tentar Usar essa arpa Como um elemento De performance Ou ficar acopando Materiais eletrônicos De uma arpa Dessa Com uma tapa Toda aberta Bem projetada Imagina isso Que maravilhoso Né Então acho que seria A modelo 30 A sauzeda Eu não compro Mas a sauzeda É muito grande Ela é muito alta E pra transportar Deve ser muito difícil Então assim Fico com a modelo 30 Que também é grandinha Mas eu acho que Cabe aí Num doblor E o teu gosto musical O que é que você gosta De escutar O que é que tem Na sua playlist Vou te contar uma coisa Sabe qual é o problema De ser compositor Compositor não pode se dar O luxo de ter gosto musical Então assim Eu tento escutar de tudo Eu tento Porque pra mim Música É linguagem É linguagem De um grupo É linguagem De um povo É linguagem De uma sociedade De uma civilização O funk carioca É extremamente O funk de Niterói E por que que acontece Primeiro Localização Primeiro Organização Daquele lugar Terceiro Política Daquele lugar Então Ouvir música Vai pra além Do prazer De ouvir música É também entender Como funciona Um grupo Uma sociedade Um povo Mas o que eu estou Escutando agora Nesse momento É um compositor Maravilhoso Chamado David Bennett Thomas Ele é um compositor Do século XXI Ele escreve Muito Pra instrumento De sopro E ele escreve Ele tem uma escrita Que é perfeita Ele não é aquele Compositor contemporâneo Que usa muita Técnica estendida Que tem Uma técnica Uma sonoridade Curiosa E difícil de escutar Não Ele tem uma música Que aproxima muito Ouvinte dele Outro compositor Que eu escuto muito É o Rodney Sherman E ele tem Composições pra arco E as composições dele São muito complexas São muito interessantes E são muito bonitas Eu estou escutando Os meus amigos Rodrigo Camargo Que é um compositor carioca Que é maravilhoso Por favor escutem ele Ele é muito pouco Ele é um compositor Cheio Ele é incrível Hector Carnivale Que também é um músico De Petrópolis Um compositor de Petrópolis Que também é incrível Pelo amor de Deus Procurem esses caras Na internet Rodrigo Pascari Que acabou de compor Uma música pra piano Flauta E violino Que também está Muito bem escrita Teve uma estreia Internacional Que foi babadeira Foi um sucesso De visualizações E de popular Gente Que eu também Não sou de perro Eu não sei Se eu estou gostando Mas eu escutei Esse novo álbum Da Lorde Não achei Não gostei Muito Mas gostei Mas não gostei Achei muito Muita viagem Muito diferente Do que ela faz Tem a House O novo álbum Da House Que a gente escutou É muito interessante Que é If I Can Have Love I Want Power Que é Ela fez Um filmezinho Para esse CD E é bem interessante Mas É muito interessante O que mais Eu estou escutando Agora Gente Ah Nossa Tem uma Compositora Muito legal Cara Que é A Tinasco Que é Uma Cantora norte-americana Que ela já contou Com a Britney Spears Também Ela é super legal Super divertida Deixa eu ver O que mais Eu estou escutando Estou escutando Erudito Popular 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 Eu escuto Eu escuto de tudo Gente Não tem essa não Você é eclético Eu sou extremamente eclético Extremamente Sou volátil Na música Assim Mora Estou no popular Estou no erudito Enfim Sim Vanja É muito Mas assim É porque Eu sou Tiet Dos meus amigos Assim A gente cresceu Junto na faculdade A gente aprendeu Junto a compor Então foi o resultado De todo o trabalho De estudo De composição E cada um Descobrir a sua voz Musical Assim É muito É muito legal Assim E a gente é super diferente Tá Eu sou um compor Estou todo contrapontístico Contemporâneo Que está sempre buscando Ir além Que está querendo mover Mexer Incomodar O Rodrigo não O Rodrigo Ele tem uma Sonoridade Que trabalha muito Em memórias Afetivas Assim Tem uma coisa Muito gostosa No fazer Musical dele E o Héctor Ele é super minimalista Assim É muito interessante É um colorido Incrível Assim Nosso compositor Brasileiro É Nicolas Você tem Uma música Que você considera A preferida No repertório Da harpa Hum Olha Aí tem 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 a chansom De lá Carlos Salzedo Não toco ela Mas eu vou aproveitar Para dar um puxão de orelha Em mim Em todos os meus amigos Compositores Porque essa peça Ela é Do século XX E eu gosto dela Porque ela aborda De forma Perfeita Técnica Estendida Na harpa Escrita Moderna Na harpa E uma sonoridade Totalmente coerente Com o instrumento Assim Mas ela é do século XX Tá na hora De a gente ter outra Peça Escrita De uma forma Tão bonita Como foi Escrita Do Carlos Salzedo Assim Mas é um puxão de orelha Para mim também Que eu preciso escrever Gente Tá na hora Né? Vamos escrever Para a harpa Pois é Ei Carlos Salzedo Carlos Salzedo Gente Nicolás Se você pudesse Voltar ao passado Qual conselho Você daria Para você Mais jovem Ah Eu dou Conselho Para o mais jovem Para o de agora Para o que acabou De todos os Nicolás do mundo De todos os Universos De todas as Époas De todas as Idades Para de ser Ansioso Para de ser Roubado Para 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 de ser Vento Para de ser Trovão Para Relaxa Sabe? Relaxa um pouco Eu acho que para Quase todo mundo Né? Porque até para mim mesmo Gente A nossa relação Com o tempo Né? É muito Complexa Né? A gente A gente quer tudo Para agora Mas a gente também Não quer que o tempo Passe Né? Não vai ser tudo Agora O tempo Que vai passar Gente A gente não vai A gente não vai aprender Com os nossos processos A gente não vai viver Com os nossos processos Né? Porque não é sobre chegar É sobre o processo De ir É esse Esse caminhar Que a gente faz E tudo que a gente A gente aprende Durante esse caminhar Que fundamenta a gente Para a gente chegar lá Todo equilibrado De até aprender Tudo que aprendemos Então assim Nada de pular etapa Gente Nada de Querer que as coisas Aconteçam agora Nada de querer Final Feliz Final Feliz É chato Já vou avisando Final Feliz É chato A gente tem que viver História A história Que é legal Né? Vou desenrolar A história Que é legal Não Feliz É o fechado As cortinas Gente Ninguém quer ver Ninguém quer ver Feliz para sempre Gente Coisa chata Pior que é Principalmente Quando a gente Começa a estudar Arpa A gente quer pular A técnica Já para Quando eu estou aí Eu não posso nem mentir Mas eu Quando não tinha que ser Quando não tinha que ser Na verdade E aí você acaba Pulando etapa E é aquilo É o chegar No instrumento Porque é isso É você entender Que os issues Tem que estar Bem colocados Na cadeira O osso do issue Tem que estar Bem colocado Na cadeira Você tem que estar Reto O ombro Tem que estar Abaixado Relaxado Relaxa o ombro E sustenta Com um deltóide Acabou Acabou nada Que é difícil Para caramba Você relaxar O ombro Abaixar o ombro Sustentar com um deltóide E botar os issues Bonitinhos na cadeira É difícil Mas é Mas isso vai evitar É Muita coisa Errada Que pode acontecer Um processo de aprendizado Que é Tendinite Que é Estresse Excessivo Enfim Outras dores musculares Que não é só Tendinite E o tocar E se preocupar Em tocar Nota por nota Coda por fora É Dome e Sol Que você tem que tocar Vou tocar Dome e Nota Eu não vou levantar Minha chave não Tá desastimado Mas tudo bem Vamos ouvir todas as notas Dó Mi Sol Estão todas redondinhas Estão todas tocadas Sabe Esse ninho não tá bem tocado Toca de novo Agora toca um pianíssimo Agora toca um fortíssimo Opa Por que que eu errei Vamos voltar Sabe E ficar E se ficar naquele compasso Até sair da forma que você quer que saia Não é certo Não é perfeito É da forma que você quer Né E como isso vai acontecer Você tem que sentar a bunda direito Você tem que ficar na postura direito Pra sair o som Né Você não vai tocar Uma peça Em sete dias Você vai tocar ela Depois de meses Estudando Você não vai compor Em um dia Você vai compor Em alguns meses Porque você tem carinho Por aquilo Porque você quer que aquilo Esteja certo E como é que você começa A fazer direito Do início E qual é o início? Respira Relaxa o corpo Pega teus ischios Vamos lá Procura os ischios Tem um Achei Achei os dois Coloca na cadeira Acabou esse processo? Relaxa o ombro Relaxei o ombro Levanta o braço Cadê o doutor? Ó Ó Relaxa mais Depois Pronto Pronto Tô aqui Ninguém Ninguém tá vendo minha mão Mas tudo bem Que a câmera não tá chegando Mas tô aqui Tá aí relaxado E agora eu vou lá Pra corda Me toca um pouco com o som Sabe? Pronto Agora se eu fosse de qualquer jeito Pro instrumento Ai que tocar certo Sabe? Uma hora eu vou me embolar Porque eu não tô Eu não tô presente Eu não tô consciente No instrumento Sabe? E pra você ter consciência Você tem que estar presente Não dá pra ficar toda hora também Pelo amor de Deus Mas Quanto você puder Cadê o doutor? Sim Sim Vanja Cadê o doutor? Sempre Sempre Né? Sempre procure o doutor E eu esqueci Por que eu tô falando De tudo isso Gente Aquele Ah Todos os processos Né? Enfim E é isso Assim Comecem no início Não pulem Não pulem Etapa E Enfim E aí vai tudo dar certo Nada é pra ontem Nada é pra ontem Sim Uma pergunta Que eu esqueci De acrescentar Na nossa listinha A tua arpa Ela tem nome? Tem Foi a Vanja que deu Que era da Vanja Penelope Vou botar a Penelope Aqui pra todo mundo Mostra aí ela Um pouquinho Cadê você Penelope Vem pra cá Menina Peraí Deixa eu Mostrar É Penelope Charmosa Ou só Penelope? Segundo Vanja Penelope Charmosa Olha Mas ela é Ela é camaki Ela é É Não é Assim Ela é Uma arpa Que estava Eu não conheço muito bem A história da Penelope Mas que eu saiba A Penelope Era uma arpa Resgatada Estava toda quebrada Assim de ir lá Na ponta Pegou E reconstruiu ela E deixou ela Assim Toda bonitona Então tem parte De camaki Tem parte De outra arpa Ela é Uma mistura De tudo Um pouco É Só os coraçõezinhos Aqui pra Penelope Agora E ela tem Gravão maravilhoso Também Né Gente Deixa eu ver Ah não Peraí que a gente Está sem Conversa Aqui A Suzy Moreno Ela está falando Que ó Essa questão Ah Lia Está vendo? Essa questão De postura É importantíssima Quando eu fiz Violão clássico Eu peguei Uma sem dinite Por falta De orientação Postural Queimando Sem do caso Sim Podia ser pior Gente O dinite É uma coisa Muito séria Entre os números Muito séria Muito séria Gente Sempre faz atenção Na forma Que a gente toca O ponto Nosso corpo Tem que estar relaxado Quando isso acontece É que a gente Fica tenso Pra fazer certo Né Mas ó O truque Que eu dou É o seguinte Não é fazer certo É fazer direito E vai levar Ao tempo Que tiver Que levar Né Enfim É isso Fiquei com vontade De tocar Pode tocar Um pouquinho Pode A live é sua A live é sua Então É Vou Vou improvisar Maravilha Vou improvisar Improvisação Sobre a live Olha Olha Que magnífico Que magnífico Que magnífico É isso É isso Amém. 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 Sua opinião sobre essa movimentação atual dos arpistas brasileiros nas redes sociais? pessoal criando material, gravando vídeo, fazendo animação. O que você acha disso tudo? Eu tô amando e tô acompanhando de perto, assim. A pregrima, gente, aproveita e já coloca o arroba dela, a gente, na busca e já adiciona a menina que ela tá maravilhosa, pegando notícia do jornal e tocando na arpa, cantando, gente. Maravilhosa. Pregrimas, gente. Pregramas, não é? É, gama. Pregrama. Gente, tô amando, amando. Vitor também tocando o Felipe Glass no Instagram, gente. Ele toca maravilhosamente bem. Tá lindo, tá lindo a pesquisa dele com música minimalista. A Cléo também, novinha, gente, muito fofa, botando a arpa dela. É... Quem mais? Quem mais eu acompanho? Hum... A Suellen. A Suellen, ela tá fazendo todo um trabalho, né? Ela tá virando uma criatura de conteúdo de arpas, maravilhoso, assim. E também a gente tem o canal da Vanja Ferreira, que é da Volta Dilma, também, no YouTube. Tô acompanhando. Não é a arpa, mas eu tô acompanhando, né? Eu acompanho também. A Vanja, ela tem umas apresentações no SESC, com a orquestra que é a orquestra nacional também, que vale super a pena ver. É só entrar no canal da Vanja, gente, que é Vanja... Deixa eu ver o nome do arroba dela. Vanja Ferreira Artista. É a roupa Vanja Ferreira Artista, gente. Tem ela tocando várias peças, assim, superinteressantes pra arpa. Mas eu tô amando, assim, amando, amando. E quem quiser também entrar no meu arroba, tem lá uma... Eu tô fazendo a arpa também, fazendo várias coisas. É necessário, né? A gente invadir, a gente ocupar esse espaço da internet e colocar a arpa nesse lugar também de instrumento popular que todo mundo pode tocar, todo mundo pode fazer brincadeira, né? Porque eu acho que por muito tempo, não mais, agora já não é mais assim, né? Mas a arpa era um instrumento do luxo que ficava no teatro municipal e não saia dali, só tocava música erudita. Oh, meu Deus! Não, gente. Ah, pode tocar samba se deixar, gente. Pelo amor de Deus! Gente, Vanja deixou as arrobas dela de só adicionar lá pra ter um beijo e quem os trabalhos são interessantes. Então, minha última pergunta pra você. Tens algum sonho que ainda não realizou? Não. Ah, nossa, eu tenho o principal de todos que é o meu maior sonho é ter filho, gente. É adotar uma criança. Mas é isso, assim, isso vai demorar muito, né? Ter uma renda legal, ter que ser menos maluco. Seria legal ter o meu filho e ser maluco, né? Não, mesmo. Aí meu filho ia ser maluco também. Mas eu preciso de uma renda legal pra adotar uma criança, né? Batendo a renda legal, gente, já vou pegar uma criança pra mim. Quatro. Quero quatro, na verdade. Quatro. Acho que esse é o sonho que eu não realizei ainda, querido. Vai realizar. Vai realizar. Eu faço acontecer, gente. Não tem essa. Isso eu não vou realizar. Porque meu maior sonho era olha que bobagem, era ser compositor. E aí por muito tempo eu falava, não, tenho que fazer um curso de composição na faculdade pra ser compositor. Não precisava, mas tudo bem. Eu aprendi muito. Mas esse era o meu sonho. Mas realizei, gente. Trabalho com composição, faço um monte de composição por aí. Então, tive minha arco com a canela, com o pequinho. Então, já realizei os sonhos mais mais fortes, né? Mas vamos ter mais artísticas no mundo, gente. Agora, eu quero ter filho, gente. Quero ter filho. Que fofinho. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Suzy. A Suzy perguntou quantas cordas tem a sua arpa. A Penelope tem 34. E ela tem um detalhe super curioso e divertido é que ela começa com a nota dó. Geralmente, a arpa é onde ela começa com dó. Ela começa com a nota dó. O que é ótimo pra mim porque eu me localizo. E a arpa começa em dó. Minha cabeça começa a ficar confusa, assim. Porque pra mim tudo começa com dó. Já é acostumado, né? Já tô acostumada. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Vocês podem clicar nesse iconezinho do balão com a interrogação e já chegar na notificação pra mim. Vocês podem mandar aqui no chat. Ai, que lindo! A Banja falou uma coisa super bonita. Só não fico triste que você não quis ser arpista porque você é um compositor maravilhoso. Obrigado! Também tinha que pegar a produção de arpa no mundo, né, gente? Como é? Mas sabe que muito que você consumiu entender de como eu queria compor o vento da Banja? Banja, você me deu uma aula de 10 minutos de improvisação. Você sabe disso. Você lembra disso. Ah, é meu trabalho com arco e dança. Eu vou falar sobre isso. Sim, sim. Pode falar. Da banda, do grupo que você toca, viu? Sim, sim, sim. Vou falar. A Banja, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci que improvisação é linguagem. Entendendo a linguagem, você improvisa. E eu aprendi isso. E hoje, eu sou feliz no mundo da improvisação, gente. E falar em improvisação, eu vou falar do grupo que eu toco, que é o sound painting. É um dos grupos que eu toco, né? Eu também toquei no grupo de música indiana. Eu já toquei em alguns lugares aí. Mas o trabalho que eu já faço há alguns anos é o sound painting. E é uma linguagem de improvisação, de criação simultânea. Essa linguagem, ela é feita por meio dos movimentos corporais que parecem uma regência, mas é uma linguagem. E aí, você improvisa está de acordo com esses movimentos corporais. E aí, eu vou improvisar na minha árvore, outro vai improvisar no profete, outro vai improvisar no chelo. Aí, fica uma bagunça super gostosa que a gente vai se encontrando e aí vai fazendo música lá, compondo todo mundo junto. Uma música que a gente fica de três a quatro horas tocando, assim, nos eventos. É muito gostoso. É a galera rebolando até o chão, se empolgando. Enfim, é muito engraçado, é muito gostoso também, é libertador. E sobre o meu trabalho com a arpa e com a dança, né? Eu comecei com dança contemporânea em 2017. 2017, quando eu fiz uma residência artística em uma companhia de dança chamada Portos. E aí, eu comecei, fui introduzida a dança contemporânea, fui introduzida a arte do Votô, que é uma dança oriental, contemporânea também. E, desde então, eu tenho esses processos de sempre trabalhar em companhia de dança. Eu, na verdade, hoje em dia, eu trabalho numa companhia de dança como compositor, eu faço filha sonora dessa companhia e aproveito para dançar também. E, por causa dessa minha vivência, desde 2007 com dança contemporânea, trabalhando com várias companhias, trabalhando com vários coreógrafos, eu fiz uma... Eu conheci o melhor ser humano do mundo, se chama Muriel Dante, que é um dançalista contemporâneo, que me convidou para fazer uma obra integrar dança contemporânea e arpa. E a gente ficou meses, meses, criando uma peça que a gente chama de transpiração. Então, a pesquisa sonora na arpa, onde eu trabalhei, tentei trabalhar, né? todo o corpo da arpa, as células estendidas da arpa, é como lidar com a chave, né? Espera aí. Vou fazer nessa grave aqui, fazendo os sons, sabe? Diferenciados, tocando o pé, eu toco o pé também na porta, assim, enfim. E estudei essa relação do corpo com a arpa. Por isso que eu falo sobre como chegar na arpa, e relaxar, mas ir além disso também. E se eu ficasse em pé? Como é que eu tiro o som da madeira da arpa? Como é que eu tiro o som das chaves da arpa? Como é que eu tiro o som da tábua da arpa? Usar o corpo da arpa, todo o corpo da arpa, né? E criar sonoridades a partir daí, transmitir, ela usou o corpo pra arpa. E o Muriel fez toda a direção coreográfica daquilo, e eu fiz a direção musical e foi uma peça de 27 minutos. É linda demais, é o meu trabalho, da vida, tenho muito orgulho dele. Ele tá no meu canal do YouTube, assim, Transpiração. É o... Tá no meu RCC, Marmãe, né? Que é o nome do meu espetáculo de formatura, né? E a última música, que é o Transpiração. É incrível, foi um trabalho intenso, forte, potente, sobre corpo, arpa, enfim, linguagem, linguagem musical, linguagem corporal, né? A gente pegou a palavra Transpiração e a gente fragmentou ali três partes, três partes, Trans, ira e ação. E a gente pegou o significado de todas essas três palavras, trans, transformação, transmutação, transexualidade, né? Transmitir, transmutar, transformar, enfim, essas coisas. Pira, pira é pele indígena, pira é pirar a cabeça, ação é mover, acionar, né? E aí a gente tentou fazer o que é trans na água? O que tem de trans? O que que transmuta na água? O que que transforma na água? O que que tem de transexual na água, né? E o pira, pele da água? Pele é madeira, a água é feita de madeira, mas tem pele de carneiro aqui nas cordas, né? Tem metal, tem nylon, como é que, o que que eu posso fazer com essa pele, com essas peles, né? Pele madeira, pele de carneiro, pele, pele aço, pele nylon, pele plástico, né? Da chave, né? Enfim. E a ação é como eu posso acionar essas coisas, né? Eu pego essa pele aqui da chave, levanto ela só um pouquinho e aciono a pele, a pele de nylon, Som interessante, que é diferente, né? Né? Emocionando, assim, como eu posso, como eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer, como é que eu posso relacionar isso com a dança do Muriel, com a dança do meu corpo, enfim. Foi um trabalho bem... Baluco. Legal, viu? Foi um trabalho muito bem feito. Eu já dei já uma olhadinha, já, no seu trabalho, e realmente foi um trabalho com muito amor. Você percebe quando você faz uma coisa por fazer e você percebe a diferença de um trabalho feito com muito amor, com um olhar detalhado. Isso é um diferencial. Isso é especial. Sim, ai, obrigado. quando a gente foi muito... Comecei a ter uma pesquisa e a gente terminou mais ou menos no maio desse ano, assim. E a gente ocupou um teatro que foi muito, muito fofo com a gente, que foi o teatro... Eu esqueci o nome do teatro, porque eu tenho uma memória de um senhor de Cristo falando. Lá em Caxias, né? E eles cederam o teatro para fazer as gravações da peça que a gente fez. foi muito, foi muito incrível, foi muito incrível. Foi maravilhoso o trabalho. Muito legal. Preparou a sua caneca para o nosso brinde? Sim, e a minha caneca é do Maranhão. Agora que eu estou aqui. Vamos, Maranhão, gente. Alguém me convida para passar o dia no Maranhão, pelo amor de Deus. Valeu, Maranhão! Um brinde pela harpa no Brasil. Sim! Tchim, tchim! Árpas, mais tudo, mais arte, mais música na harpa. Você está tomando o que aí? Só curioso. Minha bebida favorita, água. Tá? Água, água, água todo dia, se eu puder, toda hora. Enfim, amo. E é isso. Olha os brindes da avanja aí embaixo. Mas a harpa é fazendo coisas bem loucas na harpa, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer umas peças bem loucas. Vamos trabalhar a harpa. Vamos colocar a harpa no samba, no rap, no hip hop, no funk. Vamos colocar isso mesmo. No choro, gente. Arpa e choro. Acho que a harpa tem tudo a ver com choro. Tudo a ver. Por que ninguém coloca a harpa no choro, gente? Senhores compositores, por favor. Vamos lembrar da harpa. Vou lembrar da harpa. Lembrando da harpa. Nicolas, eu quero te agradecer por aceitar nosso convite. Foi mara. Maravilhoso. Gente, com certeza. Com certeza. É a harpa no maracatu. Falando em maracatu, eu estava até começando a fazer um arranjo daquela música praieira. não sei se o pessoal conhece, praieira, que foi interpretada por Chico Sais. Sim. Tem um baixo que fica lá, uma guitarra que continua a música toda naquela melodia. E, meu Deus, eu estou até descobrindo essas coisas aqui regionais, porque eu acho que você tem que saber também da música regional. Tem isso, né? O pessoal procura estudar coisa de fora, mas esquece que tem música boa aqui, né? uma complexidade rítmica que é E agora eu vou pegar um pouquinho da nossa cultura aqui. A gente pegou o jongo, mas eu digo que é carioca, porque eu defendo minha cidade. Mas o jongo, né? O tambor de crioula, gente, o ritmo do tambor de crioula é uma coisa assim, de louco, assim, eu estou estudando aqui, cadê? Aqui, batucada maliência, assim, as escritas rítmicas são tão complexas, tão complexas que são, que se equivalem às rítmicas indianas, gente. E eu não estou brincando quando eu falo isso, é tão complexo quanto a rítmica indiana. Então, assim, uau! Brasil, a rádio é maravilhosa, nossa música é maravilhosa. Verdade. Pessoal, nossa live está chegando ao fim. Muito obrigado pela presença de vocês. Está acabando. Está acabando. Queria por mim que o Instagram liberasse duas horas, três horas, mas tem tempo, né? Limitado. Quero agradecer a todos vocês pela presença, a chuvinha de corações, comentários, a energia de vocês aí no chat. Nicolas, querido, muito obrigado. Amei fazer entrevista, amei os comentários que estão pedindo ali. Então, obrigado, gente. Isso foram muito poucos, foram muito incríveis. A gente elogiou o meu cabelo, a gente elogiou a minha música, a gente adorou minhas loucuras, né? Então, eu queria agradecer bastante, primeiramente, ao Júlio por ter me convidado para essa entrevista. queria agradecer a todo mundo que participou, que interagiu, que mandou o coraçãozinho, que mandou o aplauso. Minha mãe está aqui, aí, minha mãe. Enfim, queria agradecer a todos vocês, vocês são muito poucos, muito, 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 muito obrigado. E aí, está vendo como a live passou rápido? Passou muito rápido. A gente conversou, a gente conversou, a entrevista boa é assim, né? Quando você não sente que o tempo passa. mas terão próximas e próximas oportunidades. Sim, quero ver o próximo convidado da Fama Destina, gente, que a Dama já foi Cléo, já foi Vitor, quem vai ser o próximo? Eu acho que a próxima pessoa participar, eu acho que é a Suzana, né, Suzana? Suzana está aí. Quero ver Suzana. Vanja também, eu quero Vanja, viu, Vanja? Estou esperando você, concluir o seu artigozinho para você detonar, viu? Chama a Carmen, chama a Carmen. Vou chamar a Carmen, ela já está convocada, não é Carmen? Já está convocada a Carmen. Já está. Gente, um cheiro, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, vocês são demais. Tchau, Nicolas. Tchau, Júlio. Amei, 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 amei. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.